Foi com muito pesar que recebi na manhã de hoje a notícia do falecimento do Alisson Paulinelli. Meu amigo pessoal, um grande brasileiro, que revolucionou o agronegócio do nosso país. Inclusive implantou aqui a agricultura tropical. E nos ensinou a trabalhar com os remineralizadores de rocha. Desde 2019, nós trabalhamos juntos aqui em Uberlândia para fazer do pó do basalto o grande avanço da agricultura, não só de Uberlândia, de Minas, mas do Brasil. Portanto, é um dia muito triste perder um grande homem como este. Eu não tenho palavras para dizer mais nada. Que Deus o receba em sua morada, Alisson. Conforte os seus familiares e os seus amigos. Obrigado. 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 Obrigado.